Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Estado. Segundona, pós-feriadão, você que está aí precisando de um emprego, que tal começar a procurar? A gente vai dar uma olhadinha nas vagas do Cine Bahia aqui de Itabuna.